A concorrência fica louca quando eu solto meu som Sabe o que ele é o top, sabe o que ele é o bom Se quiser bater de frente, pode vir, pode chegar O paredão está batendo e o bicho vai pegar O meu paredão está batendo e o bicho vai pegar No meu pouco eu tabo meu cabo Sabe o que ele é o top, sabe o que ele é o bom O meu cuidado tabo fofo, sabe o que ele é o bom O meu cuidado tabo fofo, seu dado Quer bater de cabelo, quer bater de frente Pode vir, pode chegar Correndo e o bicho vai pegar Pegar, pegar, vai, vai, vai pegar Pegar, vai, vai, vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai chegar A pouca, um com culpa, um sabe o tempo Tá de flop, sabe o que é Léo Tá de flop, sabe o que é Léo O teu, teu tá de flop, seu teu lado Quer bater de tapa, quer bater de frente Pode vir, pode chegar O tendo e o bicho vai pegar Vai pegar, vai pegar, 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 vai pegar Yeah, DJ Dill A pouca, um com culpa, 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 um com culpa Ele pode chegar, o trem e o bicho vai pegar Pegar, vai, 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 pegar Pegar, vai, 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 vai Pegar, vai, 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 pega Vai pegar Um, 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 um Um, 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 um